O que é o Suspício? Vamos cantar a música de Elvis Presley, Suspicious Minds Trent Carlini Better than Elvis Come on, quero ouvir Vamos nos caímos Eu não posso sair Porque eu te amo muito, baby Por que você não pode ver O que você está fazendo para mim Quando você não acredita A palavra que eu digo Nós podemos ir juntos Com Suspício? Com Suspício? E nós podemos construir O que nós podemos Com Suspício? Com Suspício? Então, com um amigo Eu conheço O que você está fazendo para mim Com Suspício? Com Suspício? Com Suspício? Com Suspício? E nós podemos construir Com Suspício? Com Suspício? Oh, let our love survive, oh, no Oh, dry the tears from your eyes Let's don't let a good thing die, oh, no Cause, honey, you know I never lied to you No, no, to lie to you Come on! We caught in a trap We caught in a trap I can't walk out Oh, because I love you too much, baby We caught in a trap I can't walk out Oh, because I love you too much, baby We caught in a trap I can't walk out No, no, no Because I love you too much, baby Oh, why can't you see Why can't you see What you're doing to me Oh, when you don't believe a word I say We can go on together We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds We can go on together With suspicious minds And we can go on together And we can build our dreams And we can build our dreams And we can build our dreams On suspicious minds And we can build our dreams Shut up, girl Elvis Elvis Música